Duas novidades vêm mexendo com o mercado financeiro ultimamente. Uma é o PIX, que eu tenho certeza que você já sabe e já está utilizando, e a outra é o Open Banking. Se você quiser saber mais sobre essa novidade, que vai transformar a sua relação com os bancos, é só assistir o vídeo até o final. O Open Banking, também conhecido como Sistema Financeiro Aberto, vai ser iniciado por fases. A primeira fase teve início no dia 1º de fevereiro e tem como objetivo fazer o compartilhamento de dados de todos os correntistas brasileiros entre as instituições financeiras participantes desse sistema. Mas fique tranquilo, porque você só vai ter os seus dados compartilhados se der a autorização para que isso aconteça. Um aplicativo foi desenvolvido e nesse aplicativo os dados dos correntistas vão ser compartilhados entre as instituições financeiras participantes para que elas possam fazer uma análise do perfil de cada correntista e, através dessa análise, possam oferecer investimentos, produtos e serviços financeiros mais adequados ao perfil de cada cliente. Uma outra vantagem é para quem tem conta em mais de um banco ou até mesmo investimento em mais de um banco. Vai ser possível fazer a gestão de todas as contas, todos os investimentos, por meio de um só aplicativo, sem a necessidade de ficar inserindo senhas e número de contas ou até mesmo acessar o aplicativo de cada instituição. Outro ponto importante é que, como você vai ter os seus dados compartilhados entre instituições financeiras, se você tiver vontade de mudar de banco, você pode ter muito menos burocracia para realizar essa alteração. Bom, o Open Banking foi criado com o objetivo de acelerar a competitividade entre os bancos e melhorar a oferta de serviços e produtos para cada cliente, incrementando a era digital. Se inscreva no canal da Foregon para receber todas as novidades e informações sobre o universo financeiro de forma bem descomplicada. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like aqui embaixo porque ele é muito importante para a gente. Se você ficou com alguma dúvida sobre esse novo sistema, é só deixar nos comentários e acompanhar nossas redes sociais. Eu vou seguir nos próximos vídeos descomplicando os bancos. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri